Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Club Factorial E galera, eu entendi o que estava acontecendo com a questão da carruagem, tá? Na verdade é bem simples, eu vou mostrar pra vocês já já Mas antes que eu me esqueça, tá? Eu quero ajustar isso aqui Tem um monte de argila aqui no chão, tá vendo, galera? Então, o que eu quero fazer aqui é arrumar um estoque pra elas aqui Eu acho que até aqui vai caber todas Eu espero Até aqui, vai, vamos garantir Nesse lugar aqui eu quero que ele acende somente argila Assim que eu achar elas Isso aqui, argila minerada Assim, tudo que isso aqui que está no chão vai vir pra cá Outra coisa que eu quero fazer, ride away, é liberar esse espaço aqui Eu vou precisar dele, tá? Vou precisar muito desse espaço aqui, então Vamos tentar liberar esse espaço aqui o mais rápido possível Tá? Vamos tentar liberar esse espaço aí o mais rápido possível Porque é... Eu esqueci que nós temos que produzir cerveja, galera Mas nós também temos que produzir pano E eu não tinha me ligado nisso, tá? Basicamente isso Você está produzindo cabo de madeira Você está produzindo cabo de... What? Cabo de madeira Não, pedaço de madeira Não, pedaço de madeira, ok? Pedaço de madeira bem mais complexo Você está produzindo tábuas Tá, mas ok Na verdade, nossa cervejaria Eu meio que já posso colocar ela no chão já Esse estoque aqui está muito grande, né? Deixa eu ver o tamanho da nossa cervejaria de verdade Tudo, tudo, tudo Cervejaria, ela também é 3x3 Eu estou querendo colocar ela aqui Na verdade, nós vamos colocar ela aqui Na verdade, nós vamos colocar ela aqui Deixa eu ter um espaço aí Perfeito Vamos colocar a nossa cervejaria Porque eu não preciso de muito dessas... Desses pedaços de madeira E na verdade, eles... Eu consigo colocar quantos por pilha? 2 Uou! Não! Na verdade, então, eu preciso disso Que isso aqui seja grande Só esse estoque aqui não vai ser o suficiente Para a gente colocar 35 Eu vou precisar de alguma coisa Com 15 espaços aqui É, não Acho que eu já tinha pensado nisso 6x4 Eu preciso de 15 espaços 5x3, por exemplo, seria o suficiente Eu tenho 4 4x4 4x4 é o suficiente, não é? É, mas não é o suficiente Para que eu consiga construir o que eu quero Dias difíceis Ok, whatever Volta para o início Volta para o inicial, então Deixa eu ajustar isso aqui também Ah, uma coisa, galera Que eu tinha notado Nossa água acabou, tá? É porque nós não temos pessoas suficientes Trabalhando No poço Vou colocar algumas pessoas dedicadas Aqui no poço Por exemplo, esse cara aqui Não está fazendo nada Tá vendo? Vou colocar ele para trabalhar no rancho E no poço Apesar de nós não termos rancho ainda Essa pessoa aqui também não faz nada Então você também vai para o poço E é isso Ah, eu não quero ficar sem água Ficar sem água é uma das piores coisas Que podem existir E galera, vamos lá Deixa eu contar o que estava acontecendo aqui Eu não estava vendo a fucking carruagem aqui Está vendo? Esse era o problema Então agora é só clicar nessa estação Clicar nessa estação E acabou Ela já vai deixar as coisas aqui Conforme as coisas devem ser E aqui também tem outra carruagem Eu também vou usar ela para também pegar daqui E também trazer para cá Pronto, é isso Era isso que eu não estava vendo, galera Era só isso Eu gostaria Possuir nossa estrada aqui Para deixar as coisas bonito Perfeito Eventualmente nós vamos tirar aquela estrada aí Primeiro eu tenho que tirar isso aqui Thank you Calma Remove isso aí Qual o problema? Remova aquilo ali, caramba Tira isso aqui da frente Deixa eu colocar Aumentar a velocidade Thank you Ok Deixar as coisas assim Eu preciso construir uma cervejaria Eu acho que eu vou construir uma cervejaria desse lado aqui mesmo Porque ela fica perto do trigo Cervejaria É, nós vamos construir ela desse lado aqui mesmo Hey Eu não posso colocá-la aqui Cervejaria Basicamente eu quero produzir cerveja Cerveja precisa de água e de trigo Perfeito Trigo E água Ok Além disso, deixa eu setar um estoque aqui Vou colocar a nossa cerveja Coloca aqui E vamos simplesmente arrumar essa estrada Maravilhoso Maravilhoso Gostei, gostei, gostei Lembrando que nossos cavalos Eles também andam mais rápido Quando eles estão andando pela estrada Não necessariamente eles vão seguir a estrada Como vocês podem ver Que ele não vai fazer essa linha reta aqui Provavelmente ele vai pegar outro lugar Ele pega o caminho mais curto, tá vendo? Mas quando ele está na estrada Ele é mais rápido Vamos no pastoreio aqui agora Eu gostaria De setar a produção de ovelhas Uma coisa assim 10 por 7 Acho que 10 por 7 é mais que o suficiente Tem 11 animais Uau Até meio Eu meio que exagerei aqui Mas ok Eu quero ovelhas Ovelhas consomem nada Maravilhoso Eu quero setar um estoque aqui também Acho que até aqui Quero um estoque aqui O estoque vai ser para lã Perfeito Eu quero setar aqui também A construção Maris de... Acho que aqui Encada de tecidos Vou colocar você aqui Para ficar bonito Colocar nossas estradas de novo Não consigo fazer isso Até aqui Só para ficar quadrado Ah, quer saber? Não Não, não, não Não gostei assim Perfeito Vamos colocar a estrada Do jeito que ela tem que ser Até aqui Até aqui E aqui na frente Eu vou colocar nosso estoque pile Uau Só com um Não, só com um é pouco Alguma coisa 3 por 3 Aqui Isso aqui vem para cá Vou colocar um estoque pile Aqui na frente também Só para ficar bonito Basicamente só para ficar bonito Aqui Isso aqui é um bonfire Então não vai sair daí Talvez ao invés da nele Até aqui Uma coisa assim Só que na verdade Isso aqui eu vou tirar E eu vou estender esse estoque Perfeito Ok Gostei Não que a gente vai usar tudo Mas Pelo menos está ficando bonito O importante galera É ficar agradável Os olhos Beleza Isso aqui está produzindo pano Está produzindo pano de lã Hoje você tem que isso aqui Vai vir para cá Eu não quero que o tecido fique aqui Eu quero que o tecido fique aqui Estou achando estranho Isso não é tecido Não Isso é pano Está correto Está correto O pano Por que você não está permitindo Permitir tecido aqui Não faz muito sentido É porque eu não produzi nenhum ainda Talvez Não sei se esse cara Está abastecendo esses lugares Óbvio que isso aqui Ia ter sido que eu aceito Óbvio isso Ok Nossa produção de cerveja Já está acontecendo Aparentemente já Já tem alguém trabalhando Tem achocolatado Mais para frente Uma coisa que eu nunca fiz Olha os cavalinhos Coisa mais linda É muito bom Quando as coisas funcionam Ok Agora nós temos a produção De tudo basicamente Tudo para sair da ilha Pelo menos Preciso de mais madeira A madeira vai ser um problema Aqui Na verdade Talvez não seja tanto Então eu vou mandar cortar Tudo que eu posso Aqui de madeira Dar estranho Um pouco de pedras Aqui Essas coisas aqui Essas frutas aqui também Porque não Tem mais madeira Em algum lugar Aparentemente não Mas pelo menos Eu tenho isso aqui Que está produzindo madeira Para a gente Isso está ok E aparentemente Madeira está sendo um problema Mesmo na galera Olha só Basicamente O que falta aqui É madeira Eu poderia colocar Um outro lugar gigantesco Aqui para madeira Também Talvez a gente faça isso Talvez a gente Deve fazer isso Alguma coisa assim Tá Para fazer isso Eu quero produzir pinheiro aqui Só que em particular Eu quero Eu não quero isso Eu não quero isso aqui Ok Você vai vir Vai cortar E você vai Agora sim Se você está cortando a linha Por favor Não traga para cá primeiro Traga para cá primeiro Não faça isso Sério Oh God Eles realmente estão vindo para cá primeiro Estou quase cancelando isso aqui Deixando só aquele estoque lá em cima Whatever Se as pessoas trabalharem para ir para cá Ok Aparentemente temos água de novo A água estava sendo um problema Tinha parado a produção De nossas fazendas Tinha parado tudo aqui E eu estava prestando atenção E reparei que era a falta de água Produção nossa Eu vi que alguém estava com fome Na verdade Foi isso que aconteceu Aqui nós estamos produzindo Nossos pedaços de madeira Está acontecendo aqui Nós temos nossas tábuas Também acontecendo Falta um pouco de madeira As coisas estão acontecendo devagar E pelo menos vai dar espaço Para a gente fazer bastante cerveja Sério Cadê Cadê nossa cerveja Uai Porque Vocês beberam a cerveja Eu tenho certeza Que esses caras beberam a cerveja Eu tenho Eu tenho absoluta certeza Se esses caras beberam cerveja Eu preciso de mais água Aparentemente Ou pelo menos De mais pessoas Trabalhando na água Olha só O cara Tira uma água Alguém já vem aqui e bebe Tira a água Já vem e bebe Ele mesmo já bebeu a água Que ele tirou ali Aí está complicado né Precisa de mais pessoas Trabalhando na água Definitivamente eu preciso Você Acaba trabalhando com Não Você é um ótimo candidato Aqui para trabalhar com a água Olha com a água E depois você trabalha aqui Você Trabalha com os animais No poço E também pode ser na bancada Isso está ok Você tem muitas tarefas Os animais Cortes e etc Depois pode ser aqui Você faz cortes só Então você também pode trabalhar aqui Na água Precisa de mais pessoas Trabalhando na água Esse cara aqui É um ótimo candidato Para trabalhar na água Você não Você definitivamente É um cara É um ótimo candidato Também para trabalhar na água Ok Ver se assim Nossa falta de água Aqui vai Deixar desistir Basicamente o que está faltando É água Agora vocês estão trazendo para cá A água de cá É utilizada Para semear esse lugar E ela também É utilizada Para Colocar aqui Certo? Onde você A produção de lã Não está acontecendo Provavelmente Que eu não tenho Ninguém setado Para produzir Vamos ver A bancada de tecidos Aparentemente A pessoa Que deveria estar cuidando daqui As pessoas Estão extremamente ocupadas Com as fazendas Então Isso aqui não vai acontecer Tão cedo Vamos tentar pegar Uma pessoa com melhor skill Aqui Esse cara aqui Esse cara aqui É um bom candidato Esse cara aqui É um ótimo candidato Falar a verdade Você vem a trabalhar aqui Porque Ele basicamente Não está fazendo nada Além de transportar coisas Obviamente Ele está minerando Colhendo E etc Mas Mas ele não precisaria Eu acho Esse cara aqui Pode minerar e colher Ele vai trabalhar No tecido também É Mas você é melhor Trabalhar no tecido Não Você não Você está cuidando dos animais Depois Pegando água Esse cara aqui Definitivamente Não Não Esse cara aqui É um bom Para você trabalhar Na bancada De tecido Você também Trabalhar na bancada De tecido E para de Coletar recursos Ok Agora sim Agora provavelmente Nós teremos Uma pessoa aqui Trabalhando Na bancada De tecidos Na bancada De tecidos Ok Mas alguém Pegou Level 4 Na bancada Básica Isso é bom Isso é bom De você Especializar Pessoas Em determinados Trabalhos Porque Isso significa Que Galera Água ainda É um problema Uau Totalmente inesperado Eu poderia dizer Para eles Que não é Para consumir Desse lugar Mas Não é verdade Talvez aqui Esse estoque Eu posso dizer Que é Proibido Consumir Como que eu faço Isso Acho que Quem aceita Tudo Recusar Tudo Consumo Proibido Proibido Consumir A nossa cerveja Para de beber A cerveja Eu sei Que é difícil Se segurar Mas Não bebo A cerveja Nós precisamos Mudar de ilha Nós precisamos Avançar Nossa tecnologia Precisa de pessoas Trabalhando A bancada De tecidos Esse Esse cara Aqui Bom Você Está Deixa eu tirar Isso aqui Você está Incubido Da água E pronto É isso Tá Você vai trabalhar Na água E pronto Esse cara Aqui Eu não quero Que ele faça O que é que ele faça Eu quero que ele trabalhe No tecido E pronto Agora eu tenho Uma pessoa Para cá Ele já veio Inclusive Não Não era aquele Quem é Fácil Descobrir Em teoria Você Você Está aqui Vagando Fazendo nada Tranquilo Sossegado Raios Por que Nenhum produto Selecionado Como Não está Selecionado What the fuck Era isso Que estava acontecendo Desde o início Não acredito Ai Adoro A cerveja Não está Acontecendo Porque Falta Água Não é Possível Alguém Alguém Eu preciso De mais Pessoas Certo Não Espera Tem alguma Coisa Errada Não 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 está Errado A galera Está tirando Água Aqui Mas não Está sendo Suficiente Ele mal Tira Água E provavelmente Já vai Vim Alguém Beber Se bem Que eu coloquei Praticamente Duas Pessoas Responsáveis Pela Água Não é Possível Olha Isso Uau O poço De água Está sendo Disputado Esse cara Aqui Eu não quero Que você Faça Hauling Esse cara Aqui Já não Estava Fazendo Hauling Então Tem duas Pessoas Dedicadas Para pegar Água Vamos ver Se tem Mais Alguém Que poderia Ser Essa Pessoa Que está No tecido Está Ok Essa Pessoa Que também Não está Fazendo Nada Além De Hauling Que tal Você Ficar Por Conta Da Água E Essa Pessoa Que está Fazendo Hauling Deixa Ela Fazer Hauling Eu Preciso Pelo Menos Alguém Para Transportar As Mercadorias De Um Lado Para Outro Então Está Ok Aparentemente A Falta De Madeira Também É É Um Problema Madeira É Um Problema Galera Aqui Eu Peguei Toda Madeira Daqui Sério Eu Já Usei Toda Ela Uau Tem Bastante Argila Eu Tenho 24 Desses Itens Ok Assim Que Nós Eu Acho Que Vou Precisar Expandir Esse Stock Pile Eu Não Tenho Mais Stock Para Ele Preciso De 35 Não Não Isso Aqui Já Foi Não Precisava Expandir Não Whatever Já Foi Acabei Para Expandir Também Usa As Tábuas Espera Se Eu Já Completei Na Verdade Que Vou Fazer É Dar Um Pause Nisso Aqui Não Quero Que Você Trabalhe Aqui Mais Não É Necessário As Outras Bancadas São Necessárias Mas Não Você Está Fazendo Bloco De Pedra Também Eu Ainda Preciso De Bloco De Pedra Você Está Fazendo Bloco De Pedra Aqui Em Teoria Era Para Ter Pedra Cadê Nossas Pedras Ah Várias Delas Estão Aqui Várias Delas Estão Aqui Você Poderia Fazer Isso Que Coisa Várias Dessas Pedras Estão Aqui Eu Ainda Tenho Bastante Pedra Aqui Também Como Eu Diz Galera Pedra É Um Problema Pedra Vai Ser Um Problema Até Mais A Frente Até Que A Gente Consiga Construir Um Lugar De Neração De Pedras Nosso Cloth Está Acontecendo Aparentemente Nós Consciente Para Cumprir Nossa Missão Falta Mesmo Cerveja Não Tem Ninguém Que Está Por Conta Da Cervejaria Eu Tinha Com certeza Que Nós Tínhamos Colocado Alguém Por Conta Da Cervejaria Esse Esse Cara Que Está Por Conta Do Poço Ele É Um Ótimo Cervejeiro E Você Que Está Por Conta De Howling Também Vou Ligar Aqui Esse Cara Também Está Por Conta De Howling Também Ótimo Cervejeiro Fazer Isso Você Está Por Conta Do Poço Na Verdade Depois É Para Cervejaria Aparentemente Poço E Cervejaria São Atividades Conectadas Você Padre Eu Cervejaria Ok Os Que Cuida Da Fazenda Continuando Cuidando Lá Acho Que Não Tem Muito Mais Que Eu Posso Mexer Não Basicamente É Isso Eu Poderia Criar Algumas Estação O Problema Não É Estação O Problema É Estação De A Extração De Água Que Está Pouco Temos Água Aqui 26 Nunca Pensei Que Água Ia Ser Um Problema Tão Grande Assim Porque Em Teoria O Cara Já Está Aqui Esperando A Água Dele O Cara Dá Uma Cansada Começa A Vagar Ali Fica Ocioso E Daí De Repente Resolve Trabalhar De Novo Que Coisa Que Coisa E Sem Água Obviamente A gente Não Faz Aquilo O Que Eu Poderia Fazer Parar Um Pouco A Produção De Tomate E De 83 Tomates Aqui 29 Morangos Parar Um Pouquinho Essas Fazendas Né Porque Parando Essas Fazendas Provavelmente Eu vou ter Água Suficiente Para Fazer Nossas Bebidas Mas Como Ainda Falta As Outras Coisas Eu vou Deixar As Coisas Como Estão Na Esperança De Que Isso Vai Saber Eu Já Sei O que Está Acontecendo Agora O que Está Acontecendo É Que Eu Preciso De Outro Poço Definitivamente É Isso Eu Deveria Ter Feito Isso Desde O Início Ok Acho Que Isso Vai Funcionar Porque Eu Tenho Várias Pessoas Em Teoria Para Trabalhar No Poço Mas Eu Só Tenho Um Poço Então Ele Está Ficando Super Notado Basicamente Isso Quase Certeza Vamos Deixar O Poço Aqui Se Construindo E Vamos Ver Se Isso Vai Melhorar Se O Que Eu Estou Falando Faz Sentido A Pedrinha Para Construir O Poço Já Veio Além Da Eu Preciso De Duas Pedras Só Veio Uma Se Tem Mais Carregando Você Hello There Ludov Eu Posso Renomear Oh Deus Eu Posso Renomear Vou Renomear Alguns Depois Com Os Padrinhos Não Sabia Disso Uau Muito Bom Ok Estou Feliz Agora Tenho Dois Negócios De Água Eu Imagino Que As Coisas Vão Começar A Funcionar Porque Eu Tenho Várias Pessoas Trabalhando No Poço D' Água Mas Eu Tenho Poço Aí Estava Dando Um Overflow De Pessoas Pessoa Pegou Balde Água Pra Cá E Desmaiou Aí O Outro Vai Colocar Água Em Cima Dela Quem É Essa Pessoa Vamos Renomear Mais Um Dormindo Aqui Vamos Renomear Galera Vamos Vamos Se a gente Acha Mais Um Aqui Está Com Espada Nas Costas Clica Nelly Seu Senhor Black Não É Assim Se Me Engano O Nick Assim Perdão Se Estou Errando Se Estou Errando Se Você Está Se Se Deixa Nos Comentários Com Henrique Seu Nick Se O Senhor Tiago Faltou Alguém Faltou Isso Aqui É Boilter Esse Aqui É O Sérgio Coral Acho Que Está Todo Mundo Aí Um Dois Três Faltou Um Faltou Um Esse Aqui Vai Ser O Senhor Bruno Carvalho Yeah Temos Água Yeah Finalmente Temos Água Aparentemente Quando Nós Iniciarmos A Próxima Ilha Eu Já Sei Que Nós Vamos Precisar De Dois Poços De Água Já Está Na Cara Que Nós Vamos Precisar De Dois Poços De Água Pessoas Trabalhando Só No Poços De Água Talvez Não Sejam Exatamente Mais Necessários Posso Colocar Outras Coisas As Coisas Estão Acontecendo Os Troncos De Madeira Estão Acontecendo A Tábua De Madeira Está Acontecendo Os Blocos De Pedra Também Estão Acontecendo Está Tudo Acontecendo De Dez Blocos De Pedra Só Aqui Acho Que Cabe Um Poco Mais Porque Cada Um Desse Quatro Portai Quatro Oito Não Vou Precisar De Pelo Menos Três Isso Está Correto Começar A Ficar De Olho No Tamanho Desses Stocks Galera Quer Saber Eu Vou Encerrar Esse Episódio Por Aqui Tá Eu Vou Deixar Essas Coisas Acontecerem Aqui Em Off E Assim Que Elas Acontecerem Que Nós Estivermos Quase Prontos Para Passar Para Próxima Ilha Nós Vamos Iniciar O Próximo Episódio Tudo Bem E Agora Basicamente O O O O O Meu nome é Waka Mais Um prazer ter vocês comigo Aquele Abração E Até Mais Tchau Tchau